Platin, cê tá bom Platininha, já tomou muito capa hoje bem, já tentou colocar 8x nas crossbow, Platin, acho que nem tem mais crossbow no Free Fire né E falando em Free Fire né tropa, depois de 3 anos tropa, é isso mesmo bem, 3 anos depois, baixei de novo o Free Fire galera Jogando a primeirinha partida aqui, depois de 3 anos viu, ó já, comecei já bem viu tropa, já caí em cima do gelinho aqui bem Platin, já caiu em cima do gelo hoje bem, lá ele né Platinowski Ó, a movimentação do Alpha ainda tá né, movimentação de Platin né tropa, agora eu quero encontrar o Elgato na parte né, Platin O rei dos mestres né tropa, que agora tem que encontrar o rei do Platina né, pra quem não sabe o Alpha é o Platina né Cês lembram aquele Platino que o, poxa, eu gostei dessa arma aqui, ela é boa pra puxar capa Bom, ela é boa pra subir a mira né, não sei se vai ser boa pra puxar capa, mais gelo, meu Deus Bom, a cada 2, cada vez que acha um gelo no chão, ele é 2 ó, ele vem de 2 em 2 Um mapa meio estranho, eu confesso que não tinha visto esse mapa, bom, obviamente né, deve ter outros mapas Opa, tem cara aqui hein, tem cara aqui, vai Platina, põe a cara aí seu bosta Vai, põe a cara Platina, eu duvido, eu duvido Bem, vamos na bosta Platina, respeito o Alpha bem Muito obrigado Platinowski, que tamo junto é nóis, já volta pro lobby, perdeu 30 pontos bem E agora tem que encontrar o Elgato na partida né tropa, porque cês sabem que o Elgato é o mestre né E o Alpha é o Platina né bem, pra quem não sabe né tropa, quando eu criei esse personagem o Platina Na verdade eu não criei, quem criou esse personagem foi o Elgato né tropa, porque ele zoava os Platina né bem Só porque era mestre, Platin... Então o Elgato zoava os Platina porque era Platina né tropa, não conseguia nem sair do Platina né Pegar diamante pelo menos né E aí né tropa, e ele sempre diz, só o que ele sempre dizia nos vídeos dele né Platina, treina Platina, ruxa, esquece dos pontos, ruxa, não tenha medo Ó, já tem outro Platina aqui meu Deus do céu, vem Anta, vem, vem, pula Gazela Ó, ixi, esse personagem esquisito aí meu Deus do céu Ah, isso aí eu acho que é CR7 né Isso aí eu ouvi nos vídeos, eu acho que do Serol tropa, na live, eu acho que os caras usando esse negócio aí ó Enfim, falando em Serol, também tem vários outros youtubers né galera, que ainda tá jogando esse Free Fire aí tropa E eu, os... Oi Platina, liberador, liberador, opa, desfocado, socorro, liberador, bosta Que respeito o Alpha bem O Platinowski morreu tão rápido, olha, deixou até o like, boa Platinowski Morreu tão rápido que eu não sei nem, o personagem nem conseguiu colocar o gelo né Que ele pensou, não sei se eu tô vivo, se eu tô morto, porque eu tomei capa também né bem Então galera, o Elgato que criou esse personagem né Que é o Alpha né bem, porque que ele sempre falava nos vídeos né tropa Platina, treina Platina, ruxa, não fica com medo de perder pontos Não importa se você perder 30 pontos, 40 pontos Ruxa bem, fica bom, um dia você vai pegar mestre né E ele tanto zoava esses Platina né tropa E eu era um desses Platina né, eu nunca conseguia sair do Platina tropa, literalmente Ih, já dava trabalho até pra chegar no Platina né Porque chegava no ouro 4 ali e já começava a ficar meio difícil Platina, ouro 4 bem Então eu chegava no ouro 4 ali Platinowski Já ficava muito difícil de sair dali né galera Mas finalmente conseguia chegar no Platina Agora sair do Platina era muito difícil Nem pra frente, nem pra trás né Ficava empacado ali Oi Platina, põe a caixa dele Não, daí eu pujo a capa, não foi Porque ele libera, não foi uma bosta Aqui não é respeito alfa bem Troquei de arma aqui galera Peguei uma AKM? Não, não é uma AKM É AKM sim A outra é AK-47 né Não gostei muito dela não viu tropa Aquela, agora eu não lembro mais o nome daquela outra arma Eu quero ver se eu acho ela de novo Acabei trocando ela ali sem querer Deixa eu dropar a coisa aqui que eu não sei pra que serve Enfim é tropa, terminando o assunto então né Bem como o Elgato sempre falava né galera Um dia você treinar, você ruxar Sem medo de perder pontos Essas coisas e você ia pegar mestre né E foi o que aconteceu comigo né tropa Era literalmente o mestre dos Platina né E aí galera, acabei conseguindo pegar mestre Usando até aquela tática do gás do Elgato Aquelas coisas Pra quem não sabe o vídeo tá aqui no canal também né galera A primeira vez que eu peguei mestre no Free Fire Esse tipo de coisa Então ficou muito bom né galera E eu realmente aprendi né tropa O que o Elgato sempre falava né O que é esse aqui? Ah, máquina de venda Comprar mais gelo Já tem incest Ainda não tá bom né galera Uma coisa que eu percebi também É Platinovas Que foi A questão de emulador né tropa Separaram os emulador do mobile E era uma coisa que eu falei Que eu falei que foi liberado Liberado Isso é boot tropa Acho que eu vi na live do Perot também galera Esse negócio falando desse negócio Ah, no vídeo do Black N44 também galera Liberando o rival bosta Eu vi eles falando esse negócio de boot aí tropa Eu acho que não é boot porque o cara é ruim não É boot porque é boot do jogo mesmo O próprio jogo coloca isso dentro do jogo Não sei pra que Eu acho que é porque Como eles explicaram mais ou menos ali tropa Eu vou assistir em algum vídeo por aí Cada um tem uma Um pensamento diferente né Mas a maioria pensou que é o seguinte galera Como tem pouco player jogando E eles colocam esses boots aí pra poder Ficar mais gente na partida tropa Só que não adianta nada colocar isso daí Não é player tropa Então eu continuo sem player do mesmo jeito Eu tenho que arrumar um jeito É de fazer a galera voltar Tem que fazer É dar um jeito de fazer a galera voltar pro jogo né E não ficar colocando boot no lugar de jogador Porque daí quanto mais boot coloca Mais ruim o jogo fica né É, eu vi eu acho que na live do Serói Como eu tava falando É, matando esses boots aí tropa ó É, pra emulador se eu não me engano É o que mais tem galera Porque emulador tem pouco né Então eles enchem de boot na partida aí no servidor E aí a partida acabou ficando chata aí Pra quem grava com tudo isso é ruim galera Olha isso aqui ó Olha lá ó É tudo boot ó Que merda você tem que ficar matando isso aqui ó Olha lá ainda Esse aqui não é boot não É tropeiro Oi platinho Você vai ter liberado, liberado Vou quebrar seu carro Eu vou ter liberado, liberado Eu sou o Zé Carrinho ó Rapaz Oi platinho Caraca tropa Quase que eu morro Aí dessa vez não puxou o capa ó Que arminha ruim da desgrama viu Pra não falar que eu sou ruim né tropa É a arma que é ruim Opa Olha outro boot aqui atirando ó A pior é que esses boots aqui galera Eles ruxam também ó Quer ver ó Eu não vou matar ele não tropa Vou deixar bem aqui pra vocês verem ó Ele ruxa, joga gelo e tudo mais Então é um boot Que é só o andar deles né Que é meio esquisito Mas se eles andassem um pouquinho mais Esperto galera Era difícil você perceber viu Se era boot mesmo ou se era jogador Olha aí Joga mesmo Dá um tiro e acelera É boot mesmo Agora ele vai embora Vem faz essas coisas dele aí Só que depois ele sai correndo Aí outro matou ele ainda Quem que matou o outro Outro eu quero dar um capa Quero finalizar com um capa Nossa você matou muito ruim de mira tropa Essa arma aqui também é ruim pra caramba viu Meu Deus do céu Uma coisa que eu percebi também na ranqueada É que os platina tá usando muito esse negócio de moito Nossa senhora Platina respeitou ó Coitado Acho que era um boot também Não tem mérito tropa Não tem mérito você matar a boot Meu Deus do céu Será que eu tô em ouro 4 aqui também né tropa Essa partida eu já vou pegar a tendência Eu vou botar Respeito ao alfa bem Já vou pro platina bem Aí ó Minha terra natal né tropa Então finalmente bem Consegui voltar pra minha terra natal E qual que é bem Olha aqui ó Deixa eu terminar aqui pra vocês verem Pra onde é a terra natal do alfa Olha aí ó Acabou o ouro bem Agora é platina Deixa o like no vídeo bem Deixa o like viu Valeu e tchau Obrigado Fui